Agora eu vou ensinar o café, tá vendo? Não, 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 não! Ó, vamos lá, pessoal. A gente, antes eu vou explicar o que a gente vai fazer, e depois a gente vai falar sobre a paredes, tudo bem? No dia primeiro, vai ser um domingo, a gente com a irmã, é uma data importante. Me vai achar que você que é? Tá, no dia antes de acabar, não disse bem. E aí, hoje a gente vai conversando de profissões, tudo bem? Então, a gente vai chamar vocês, vou falar o seu nome, mas vocês vão vir todos juntos, tá bom? Nós vamos falar de cada vez, tá? Combinado? Falei uma joia aí, gente, faz um joia pra mim, perfeito? Combinado? Obrigada. É, só fui tirar o biscoito lá do meio. Bom, vamos começar então, chúbito lá do papo, xíta, e aí a gente vai começar o xíta, tudo bem? Sim! Vamos lá! Vamos lá, então, primeiro, a educação infantil com a tomada. Agora, todo mundo está muito arrumadinho, olhando para o outro, é só a presença. A princesa, a princesa, a princesa, a floresta, o engenheiro Gabriel, e filhinho Floreço. Com o Pedro e Ana Piloto do carro Gabriel Princesa Liza Professora Lívia Piloto do piloto Miguel Almas pra eles, Jair Agora, vem ao lado da nossa barra Vem pra frente Faz uma palma do Jair Vem pra palma do Jair Que lindo Olha lá, palma do Jair Pode parar Virou o corpinho Virou o corpinho Agora a lanta de volta Muito bom Muito bem Agora Vamos lá Vem pra palma do Jair Vem pro ano Olha que gatinho Pessoal, olha só que interessante hoje, hein? O primeiro ano eu não vou falar as profissões deles, vou me falar aqui na frente e ver as profissões deles, ok? Então eu vou falar as profissões deles, eu tenho aí o Lucas, o Miguel, o Lucas Conteiro, a Rafaela, a Letícia, a Gi E o Ivo, o Miguel que é a G Rica, a Giorgia, a Giorgia, a Giorgia, a Giorgia, a Giorgia e o Lucas Conteiro, vai a frente, por favor E você? E você? E você? Muito bom! E você? Muito bom! Lá você! Para você, você vai ter uma olhada! I você, você vai ter uma olhada! Você vai ter uma olhada! Você vai ter um novo artigo! A gente vai falar com o Palmeiras e a gente vai falar com as fotos que você quer. Bom, eu vou apresentar os alunos, o guiado que eu vou te contar para o papo, a gente vai falar com as fotos que você quer. Então vamos lá, nós temos aí o Rafael, o Miguel, o Gabriel e o Ferdinand. Vamos, bebê! Vamos, bebê! Fica a mão no rosto não vai ficar legal, mas tudo bem, é opção de vocês, né? Vamos, bebê! Bom, vamos lá, eu vou fazer a mesma coisa, vou falar dos nomes, eles não vêm aqui na frente para falar em profissão em inglês. Bom, vamos lá, nós temos aí o ex-wiki, a Sérgio, o Miguel, a Laura, a André e a Sérgio da Gaciola, o Amigo, o Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito bom. 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 Muito bom.